Namastê pessoal, aqui um pouquinho do que foi a parte de palestra do nosso workshop de chakra terapia e com eles vocês vão ter uma visão um pouco diferenciada da coisa, relaxa que vai dar tudo certo esse vídeo daqui ele também vai ter uma outra prática gratuita e disponível para vocês entrarem em contato e o objetivo disso é que vocês possam ter mais clareza do que se trata nos nossos workshops de chakra terapia de Swara Yoga e dos nossos retiros também bom proveito e espero o seu comentário aí no final do vídeo e as coisas que vocês já sabem né, o like etc Namastê Ok? Então, eu não quero dizer assim que o que a gente vai propor aqui é o verdadeiro sistema de chakras e eu vou tirar um pergaminho lá dos Himalaias, ok? E etc e tal, ok? Não me interessa, certo? Eu estou me colocando fora de uma discussão do qual é a real, verdadeira, absoluta e última, secreta Experiência dos chakras Os apócrifos do Namastê, ótimo Ok? Aqui o que a gente está dizendo é Nós estamos engenheirarizando, vamos lá de novo, engenheiro Engenheirizando os nossos chakras num determinado sentido Que sentido é esse? Manter uma maior resiliência emocional Ok? Então, isso significa que nós estamos co-construindo os nossos chakras De uma determinada maneira E é possível co-construir os chakras de infinitas maneiras E o que a gente está colocando aqui é Parece que existe uma certa pesquisa ao longo de alguns milênios De como co-construir os chakras Ok? Você, apesar de poder fazer qualquer coisa com eles Não quer dizer que qualquer coisa vai funcionar Ok? A casa pode cair, certo? Então, a gente não está aqui só querendo brincar de, digamos, masturbação metafísica A gente está querendo vivenciar daqui, né? Na próxima semana, no próximo mês e tal Ver se acontece alguma mágica De que você passa por uma situação de estresse E parece que o teu sistema está um pouco mais inteligente Ok? Parece que ele está um pouco mais esclarecido em relação aos seus próprios piolhos Vou dar um exemplo do que aconteceu agora Eu saí do banho E eu vi o meu braço com uma certa alergia Eu falei, ué, isso daqui não estava aqui Aí eu almocei e tal A alergia estava bem grandona E aí no final do processo de descer ali da... De onde eu estava almoçando e tal Quando eu peguei a toalha Vou colocar nessa linguagem A toalha falou pra mim que era ela que estava causando a alergia É claro que isso é um processo psíquico, intuitivo, imaginativo e etc Mas a gente pode chamar isso como uma capacidade de escuta Paranormal Uma capacidade de escuta profunda Ok? Então, na medida em que a gente vai... Um... Quando eu vejo a... A inflamação na minha pele Eu olho meu corpo emocional falando Tá vendo? Você, terapeuta em Oveda Cheio de pereba E etc... Eu olho pra minha mente e falo Ih, tá estressada Ok? Tá achando que tipo... Isso já é um aspecto, certo? Conseguir vivenciar esse processo emocional Sem estar dentro dele Ok? Enxergar um monte de emoção acontecendo dentro do teu sistema Mas não se identificando com elas Ok? E o outro aspecto é ter mais clareza Ou ter mais informação, digamos assim, privilegiada Do mundo metafísico Do que fazer diante dos problemas Isso serve, por exemplo, pro meu gato Que estava lá se lambendo e estava com o pelo ficando destruído E etc... Entendeu? Então, esse mundo anímico Que a nossa cultura suprimiu Que a gente chama de magia Tudo bem que o Mickey tem lá o fantasy dele E etc... Mas, no geral, as pessoas não vivenciam aquele Mickey Como uma coisa fantástica Certo? A gente tem o fantástico mundo de Bob A gente tem o quarteto fantástico Mas nada disso Expressa um estado fantástico da mente E esse estado fantástico da mente Também não é o da Globo É um fantástico onde a nossa mente tem uma capacidade De se comunicar com o Prana ao nosso redor Ter uma inteligência anímica Que não é só porque a toalha falou que está fazendo o negócio Que eu não vou considerar outras possibilidades também Mas é ter esse lugar que a gente chama de intuitivo De uma maneira um pouco mais aflorada E um pouco mais segura Dentro do processo do aflorado Porque o processo intuitivo também pode ser bastante perigoso Ok? Bom, então, dado essa ressalva inicial Eu peço a vocês Que quando a gente entrar no nosso processo de chakras Entre com a ideia do tipo assim Pode ser que os chakras fiquem organizados dessa forma E se ficar eu não vou morrer Tem aqui duas pessoas Digamos assim, comprovando De que não vai morrer Vocês vão ficar de boa no final disso Ok? E se eventualmente vocês tiverem alguma purpurina Aparecendo na timeline Fica feliz Se não aparecer também fala Não vem aqui pra isso Tá de boa Ok? Vem aqui buscando um estado de maior Resiliência e seguridade emocional do meu sistema Aprovada a moção até aqui? Alguma pergunta? Estamos bem? Ok Então, passado esse lera inicial A gente vai fazer um pouco Que nem a gente fez de manhã De práticas de Tai Chi Pra ajudar o nosso corpo a criar um lugar Um pouco mais perceptivo Vocês vão ver que as práticas de Tai Chi De agora e de tarde Vão ser bastante diferentes das da manhã É de propósito Mas, de qualquer maneira Vai ter o seu efeito Dentro do que a gente quer trabalhar agora de tarde Ok? Get up Stand up Esse vídeo tem uma parte anterior Que é um de três Tem a posterior Que é a parte prática Três de três Os links estão aí na descrição Aproveita E já Fica ligado pro próximo workshop Porque vem um retiro aí Adiante Namastê Tchau